Olá lindosas e lindosos, na live das lojas americanas tiveram várias brincadeiras, brincadeiras top animadas demais e uma dessas brincadeiras era a pessoa sortear em um envelope e fazer uma dança representando algum produto que as lojas americanas vendiam e a Juliet pegou um produto engraçado demais que foi ela imitar uma massa de bolo dentro de uma batedeira ou seja, fazer uma dancinha de uma massa de bolo dentro de uma batedeira foi um momento onde muitas risadas subiram no chat ao vivo e eu venho aqui trazer pra você, você que não pôde acompanhar a live venho trazer aqui um pouco do que aconteceu na live das lojas americanas desde já te convido, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho pois aqui nós trazemos tudo o que está acontecendo na internet, no mundo das celebridades vamos assistir agora e a nossa senhora é a coreografia que você inventar, tá amiga? é, tá bom, dançar igual a massa dançar igual o que? minha gente, o povo sempre me bota pra pagar as desculpas dançar igual a massa do bolo dentro de uma batedeira boa massa sexy, vai é, essa massa de bolo aí ó, pronto, foi eu achei chique, eu achei que você foi chique nossa, é doido o dia tem ido um pouquinho mais, hein amiga? ai amiga, a massa tá bem, ó já tá quase pronta, né? tá quase pronta se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha lindosos e lindosos pra que você possa acompanhar aqui em primeira mão os melhores cortes acompanhar todas as notícias que estão acontecendo no mundo dos famosos aqui quem tá falando é Johnny Santos vai aí no nosso canal e veja outros vídeos relacionados a live da Americanas e outros assuntos também ligado a Juliette, Rodolfo e outras personalidades valeu lindosas e lindosos e se inscreva no canal, deixe seu joinha, ative o sininho até o próximo vídeo tchau tchau